Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de cabelo. Vou passar pra vocês uma receitinha de hidratação. Essa receitinha aí se você faz cronograma capilar ou se o cabelo está precisando de uma hidratação, essa vai ser a receita ideal pra vocês. A partir de agora eu tô pensando em trazer mais conteúdos aqui no canal pra vocês de cabelo porque eu gosto muito desse assunto e eu sei que tem muitas pessoas que gostam também. E essa receita, gente, salvaram o meu cabelo. Meu cabelo foi outro depois que eu decidi a fazer as misturinhas caseias e esse foi o resultado. É um cabelo super leve com muito brilho. Fica assim, gente, incrível. Eu vou passar o passo a passo pra vocês, pra vocês fazerem. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês querem mais vídeos como esse de receitinha, vídeos capilares, de dicas. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo se vocês gostarem, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Se você já gostou da ideia, curte aqui pra mim. Comenta o que você achou, me conta aí sobre como que é o seu cuidado aí com o seu cabelo, tá? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com todo mundo que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo e já me segue nas minhas redes sociais também que eu tô por lá todo santo dia e aqui no canal às terças, quintas e sábados. Então é isso, vamos para o vídeo. E pra fazer a nossa misturinha nós iremos precisar de um creme base, pode ser qualquer um da sua preferência. Nós iremos usar também duas colheres de soro fisiológico, uma de mel e uma de açúcar. E eu coloquei também um pouquinho de vitamina E, uma polinha de vitamina E, mas é opcional. Agora é hora de ir pro chuveiro e eu lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo pra ficar bem limpinho e preparado pra receber todos os ativos. E aí Se inscreva no canal. Agora é hora de aplicar a nossa misturinha. Você vai aplicar mexinha por mexinha, massageando bem todo o seu cabelo e vai deixar em média de 15 a 30 minutos. Passado todos os minutinhos, agora é hora de condicionar os fios e a hora de enxaguar já dá pra perceber o tanto que o cabelo ficou desmaiado com essa hidratação. Música... Agora é hora de finalizar. E a finalização é extremamente importante também. Eu apliquei o levin e o protetor térmico que é indispensável e finalizei com o secador e com a chapinha. E esse foi o resultado, gente. Olha esse brilho. Maravilhoso, né? Testem e me contem se vocês gostaram. Música... 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 Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir. Comentar aqui pra mim o que você achou. E se você fizer essa receita, faz e depois volta aqui nos comentários pra me dar um feedback. Se fizer também, posta e me marca lá no Instagram que eu vou repostar a todo mundo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com todo mundo. E principalmente pra aquela sua amiga que precisa ver essa receita e que vai fazer também. Então foi isso, gente. Um beijo. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão tudo aqui na descrição. E até o próximo. Música...